Não é mentira, quer que eu diga que é difícil as viagens que nós fazemos, jogos de três em três dias. Quer que lhe diga que é difícil ter instituições de fôlego brasileiro constantemente a insinuar que a sua equipe técnica ou tu é isto, isto e isto, quando outros fizeram igual e não tiveram. Vocês acham que isso é fácil, estar aqui constantemente? São três anos, não são três dias, nem três meses. Se isso é fácil... Agora, como te disse, todos os anos, todos, não há ano nenhum que nos... Então, seria muito interessante o povo se mobilizar para que o Senado abra o olho e não passe. Não passe uma pessoa que falou que acabou esse tempo de liberdade de expressão no Brasil. O povo já é oprimido. Aí vem uma pessoa e quer oprimir mais ainda o povo, tirar o direito de pensamento das pessoas. Tomara que o Senado não cometa esse erro que pode acabar destruindo de vez. Já está destruído, pode destruir de vez a nossa nação. Então, vamos lá. Tchau.